Boa noite a todos que acessam o meu canal, aqui é o Adrido Elegance Cabeleireiro Eu estou gravando esse vídeo para mostrar rapidinho como você criar sua conta no PagSeguro É um vídeo muito rapidinho e simples, até porque eu não posso concluir uma conta porque eu não vou criar outra porque eu já tenho uma E eu não vou fazer mais uma para não causar algum conflito com a minha conta que eu já tenho lá Mas eu vou mostrar mais ou menos como é que você faz essa conta Você abre seu navegador, vou aqui recomeçar tudo de novo Aí você bota aqui, ó PagSeguro Certo? Aí você bota pesquisar na barrinha do Google Depois que você botou pesquisar, você vem aqui, ó Moderninha, PagSeguro Aí você clica Você está pesquisando, certo? Para ir lá para o site Eu estou ensinando você como, porque tem pessoas que realmente não sabem mesmo fazer Aí aqui a gente está no site, ó, do PagSeguro, certo? Aqui em cima, quem já tem um que já se cadastrou no site, é só vir aqui e botar o e-mail Tá vendo? Se eu vim aqui e botar o meu e-mail, ó, e botar a minha senha, eu já entro Porque eu já sou cadastrado, tá certo? Então, mas no caso não é isso que nós vamos fazer A gente vai criar Isso aqui eu estou mostrando para uma pessoa que ainda não tenha uma conta lá no PagSeguro É aqui em cima, ó, você vai ver Aqui em cima, ó, criar uma conta Tá aqui, ó, o ponteiro do meu mouse, ó Tá vendo? Piscando quando eu boto o ponteiro do mouse E você clica em cima, ó Criar uma conta O navegador está abrindo Aqui tem, ó, mais de 40 milhões de brasileiros já utilizam o PagSeguro Faça parte você também Então aqui, ó, tem, ó Como comprador, você pode criar essa compra Seus dados protegidos Compre com tranquilidade, totalmente gratuito Como vendedor Hoje mesmo, dentro e fora da internet Venda, parcelado E receba de uma vez só Proteção contra fraudes também Aqui estamos na parte para fazer E você vem aqui, ó E faz como vendedor Você clica aqui, ó, nesse verde, ó Você agora vai criar uma conta, tá certo? No PagSeguro E nessa conta você pode usar o aplicativo do PagSeguro Que depois eu mostro qual é o aplicativo E você também pode Depois que você fizer aqui a conta Aqui, botar seu e-mail Confirmar o e-mail aqui, ó Você bota seu e-mail Você ainda pode mudar se quiser como comprador Mas você está fazendo, ó Como um vendedor, tá certo? Esse tipo de conta aqui É para você usar o aplicativo Ou para você comprar a Moderninha A Moderninha Wi-Fi E a Moderninha Pro E se você quiser aquela outra Moderninha Mais simplesinha Que é mais baratinha Mais aceita mesmo nos cartões Então você vem aqui Bota seu e-mail Aqui você bota o seu mesmo e-mail Para confirmar Aqui você cria uma boa senha Uma senha que seja forte Vamos só supor aqui, ó Espera aí que eu vou ter Aí Vamos dizer Está criando uma senha Está vendo? Ficou forte Está vendo? Você cria ela Você vai anotando Sua senha na agenda Está certo? Aí você vem aqui Pessoa física ou pessoa jurídica Você só escolhe a pessoa jurídica Se você tiver CNPJ E se você quiser, né? Você pode fazer o seu PagSeguro físico Ou jurídico Esse da senha foi só um exemplo, tá gente? Eu não posso preencher Porque eu já tenho uma conta no PagSeguro Por isso que eu não vou preencher Aí você Se você fizer pessoa física Você vai botar seu CPF Se você botar pessoa jurídica Você vai botar o seu número de CNPJ Aí aqui Dados pessoais Aí você vem aqui Coloca seu nome completo Aí aqui A data de nascimento Você coloca sua data de nascimento Aqui seu CPF Se você fizer com uma pessoa jurídica Aqui vai pedir o número do CNPJ Aí aqui embaixo Nome completo da mãe Você bota o nome completo da mãe Telefone residencial Se você não tiver Bota o celular E bota aqui De onde é No meu caso aqui seria 81 O número, né? No caso Mas se for de outro estado Bota o número referente Ao estado, né? Então aqui Você bota o celular E o telefone comercial E se não tiver Bota os três O mesmo telefone Aí aqui o CEP Você bota o CEP 53 Ó, já ia dizendo Meu CEP Aqui no meu caso Seria 53.900 Aí quando você botar Ele já faz a busca Dizendo de onde é Vê o que acontece 53.900 Tá vendo? Já pegou De onde é Tá vendo? No caso aqui É de Itamaracá Ó, de onde eu moro É Itamaracá, Pernambuco Quando você botar o CEP Do seu lugar direitinho Ele já vai dar o local Aí você bota o endereço Que é a sua residência, né? E o número da sua casa E o complemento Pronto Tipo assim O número da minha casa é 10 Mas tem Uma letra E é 10A Aí você bota aqui A Aí o barrio Você bota o barrio Aqui no meu caso É Pilar Aí aqui já deu Ele é de Itamaracá, Pernambuco Tá vendo aí aqui, ó Dados Dados comerciais Aí frase de segurança Aí você aqui Bota uma frase de segurança Porque quando você Receber os e-mails Do PagSeguro Quando você paga um cartão Passa um cartão na máquina Você recebe um e-mail Quando você Pede a transferência Do dinheiro Você recebe o e-mail Quando você Recebe o dinheiro Na sua conta Que o PagSeguro Detecta que você recebe Ele manda o e-mail Também dizendo Que o dinheiro Já está pago Então Por isso que ele pede Uma frase de segurança Porque toda vez Ele manda A frase de segurança No e-mail Pra você ter certeza Que não é um hack Que está mandando os e-mails Para você Escolha uma frase de segurança Tudo isso que você vai fazendo Que eu estou explicando Você vai colocando Isso na agenda Tá? Vai colocando isso Na agendinha Numa agendinha sua Só para isso Aí aqui, ó Categoria Que melhor define O seu tipo de negócio Aí você vem aqui Abre aqui, ó E procura Qual o seu tipo de negócio Tá vendo? Aqui vai ter vários nomes Você vai procurando O tipo de negócio Que você tem No meu caso É um salão de beleza Aqui, ó Se eu fosse fazer de novo Tá vendo? Mas você procura O tipo de negócio Do seu negócio, né? Aí aqui Em identificação Na fatura do cartão O como você quer Que seja identificado Na fatura do cartão Da pessoa Aí você bota Aqui embaixo Bota seu nome É o nome do seu comércio Para aparecer Na fatura do cartão Valor Tantas parcelas Onde foi comprado É assim que funciona Aí aqui, ó Aí você bota aqui, ó Quero receber e-mails De novidades do PagSeguro É aqui finalizar Aí quando você botar aqui finalizar Aí o PagSeguro Manda um e-mail Para aquele e-mail Que você botou Aqui em cima Certo? Aí lá vai ativar cadastro Aí você clica em ativar Quando você clicar em ativar Aí vai direto Para aqui Para a página Já pronto Para você comprar Ou se você quiser Você pode usar o aplicativo Que eu vou mostrar agora Aí aqui Do PagSeguro Você rebaixar Se você quiser Os três aplicativos Eu mesmo uso todos os três Você vai baixar O PagSeguro Vendas Esse aplicativo aqui Você instala No seu telefone Se você não tiver A máquina Você depois que fazer Esse cadastro Que eu ensinei a você Você pode passar cartão Por este aplicativo Tá certo? As bandeiras que ele aceita E por aqui Você passelei tudo Basta você ter internet No telefone Ou usar o Wi-Fi Tá certo? Por aqui Você passa crédito E débito E pode parcelar Nessas bandeiras Que tá aqui Na bandeira Visa Débito e crédito Na bandeira Na bandeira Visa Débito e crédito Na bandeira Master Débito e crédito Na bandeira Elo Débito e crédito Na bandeira Mex Que é América Express Débito e crédito Na bandeira I Hípercrédito e débito Na bandeira I Per conta também No Dynes Club E no Cabal Tá certo? Essas são as bandeiras Que aceita Pelo aplicativo Tá certo? Esse aplicativo aqui É do PagSeguro É bem baixado Esse aplicativo Passa o cartão Direitinho Funciona bem mesmo Porque eu já testei Já usei muito bom O outro aplicativo É o de transferência Esse aqui Esse aplicativo aqui PagSeguro Minha conta É para você Transferir o dinheiro Para a sua conta Ou você entra no site E transfere pelo celular Eu também já uso O aplicativo É excelente Já fiz um vídeo Desse aplicativo Que tá com milhares E milhares de acesso Eu fiz assim Que o aplicativo lançou O aplicativo Bem baixado A turma tá gostando Ele é novo E o segundo aplicativo Que é a calculadora Se você quiser calcular A porcentagem Que fica para O cliente Né? Que você faça Como vendedor Ou como comprador Como vendedor A porcentagem Da dívida Fica para você Como comprador A porcentagem Vai para o cliente Mas isso é bom Que combina com o cliente Senão ele pode não gostar Vamos dizer por exemplo Ele passa 50 reais Que é parcelar em 3 facelas E de repente Ele vai pagar ali Mais de 60 Pode ser que ele não goste Né? Então é bom Que você escovesse Com o cliente Né? Aí esse aplicativo Aqui você vai botando Os dados direitinho O valor da compra O tipo de pagamento O método de pagamento Quantidade de parcelas O prazo a receber O total de parcela E quando você calcular Ele vai dar direitinho A porcentagem que vai ser tirada Isso eu nem uso Porque eu não me importo Quando eu passo O cartão Eu não fico pensando Nesse detalhe Né? Aí aqui vai estar as taxas E a porcentagem que vai pagar Tá certo gente? É mais ou menos assim Que funciona É bem facilzinho Então são os 3 aplicativos Que eu disse a você Principalmente Para quem não tem a máquina E quiser passar cartão aqui Por esse aplicativo Pague seguro vendas Depois você vem aqui E bota instalar No seu celular Você já pode ir para O Google Play Pelo seu smartphone E botar o nome Na barrinha de pesquisa Pague seguro vendas Depois que você se cadastrou aqui É só pegar Depois que o seu O seu perfil For ativado Você já pode pegar O e-mail Que você colocou Aqui nessa área O e-mail Que ativou E a senha Que você criou E neste aplicativo Quando você abrir No seu smartphone Você bota a senha E o e-mail E esse aplicativo Se configura Com a sua conta Que é essa conta daqui E você já pode Passar cartão Pelo aplicativo Da mesma forma É para transferir Porque para transferir Você também Pega este outro aplicativo De transferência de dinheiro O aplicativo é esse Pague seguro Minha conta Aí você aqui Pela primeira vez Que você abrir Esse aplicativo Ele vai pedir O seu e-mail Do Pague seguro E a sua senha Do Pague seguro Você só bota uma vez Ele fica Ele já vai detectar O seu perfil Os valores Que você tem lá E ele vai fazer Essa transferência Também para você Automático É só você escolher Transferir o dinheiro Que tiver à disposição Para transferir E fazer a transferência É bem facilzinho Então é isso aqui Esse vídeo eu fiz Porque as pessoas Tinham muita dúvida E Eu não preenchi Lá o cadastro Porque entenda Por que eu não preenchi O cadastro Porque eu não posso Preencher o cadastro Porque eu já tenho Um cadastro E eu não quero ter Mais de um cadastro Eu já tenho um cadastro Feito Eu não cheguei aqui Em conclusão de cadastro Porque eu tenho que Botar meus dados aqui Porque se não Pague seguro Não aceita Se você não botar Os dados corretos Tá certo Que por aqui também Logo após Que você fizer aqui Ele vai para Venda da máquina Então nem eu vou Comprar a máquina E nem eu vou Fazer um cadastro Então eu só tinha Essa forma de mostrar Eu não pude botar os dados Porque não adianta Botar meus dados Até porque Que eu também não posso Mostrar meus dados Porque eu estou ensinando Da forma fácil Que você pode fazer Aí no Alan House Em qualquer lugar Que vai ser facilzinho Você fazer É isso Obrigado Uma boa noite Façam E instale o aplicativo E boa sorte Que E a rocha ilumine Nossas mentes E que o Chumare Derrame um axé Sobre nós E que a sã Quebra as demandas E abra os caminhos Boa noite